Somos profissionais que temos uma influência muito grande, porque a gente está ao lado de todo mundo que decide, independente do segmento, independente da área. Hoje eu participei um pouquinho do depoimento de secretárias vencedoras, que foi também quem vive sucesso, e eu fiquei encantada de ver a participação do público.